A sardinha em lata é um alimento popular em todo o mundo. É uma fonte rica de proteína, ômega 3 e outros nutrientes. O processo de produção da sardinha em lata é relativamente simples, mas requer cuidados para garantir a qualidade do produto. No processo de produção, as sardinhas são capturadas no mar e transportadas para uma fábrica. Elas são limpas e evisceradas. As sardinhas são cozidas em água ou vapor e são colocadas em lata juntamente com um líquido, que pode ser óleo, azeite ou molho. As latas são fechadas e esterilizadas em um forno e logo em seguida resfriadas e armazenadas. Conclusão A sardinha em lata é um alimento saudável e versátil. Pode ser consumida pura ou usada em saladas, sanduíches e outros pratos. Espero que esse vídeo tenha sido informativo. Se inscreva no canal e diga nos comentários se você gosta ou não da sardinha em lata. Até a próxima! E aí